O Mi Terere, O Mi Aie O Mi Terere, O Mi Aie Jai Solo Insha La, Solo Mi Awo Toto, Aie O Toto Iba Aie O Iba Agba Iba Ia Mi Olo Tiki Oru Iba Olo Jumono Glorita O Eie Agba Iba, Afulju Eye, Afululana o vai está é zoas é me o o o o e o 2 aqui daqui mas E aí Galinha Ô Música İşte tui prajecum. Tudo bem? Mistek. Lu swept em campo não est downs. Você fica em campo de guerra? Não, não se EU para fora? Não porque eu nasci万. Teishes, o povo foi que não faz isso! Musica sem-num! Tira a sua espécie! Como é que fala? Eu vou fazer isso, mas não! Não, como você quer ... Você não pode não me engrar? Tira a minha minha vida! A sua espécie! A sua espécie! A sua espécie! Alguém, não deve ter perdido! Ela não deve ter perdido! Ela não vai fazer isso! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não Eu gostei, mas eu não gostei de fazer isso hoje. Bem, o Remi não se lembra. O Remi? O que é o Remi? O que é o Remi? Sim, meu novo amigo. Como você vai? Você vai falar sobre isso, mas você vai falar sobre isso. Esse é meu amigo, o Remi. Olá. O que é o Remi? O que é? Oh, Flora. Então... O que você vai falar? Flora? Um... Anyway... Flora, se você é muito ocupado, você pode falar com você. Flora, pico até mais. Flora? Não estou nao. Vocês são o teu próximo? Ok... Quem é isso para falar? Can eu ter o contato? O que eles vão falar? Um bom! Eu vou falar mais! Eu vou falar mais. Vamos falar mais! Eu vou falar mais! Eu vou falar mais. Tem que ver mais. Tem que ver mais, o Gabi? Música Come on in, come on in. Well, welcome to my little humble cubicle. I hope you like it. Oh. Wow. Oh, and it's a buffet. Boreal on Mora. No more. Well, in a little cubicle. This is such a beautiful place. Thank you very much. I'm honored. Uh, you may have a seat. Thank you. So, um, can I offer you anything? Sure. Wine or spirit? Um, spirit. I'll be with you in a jiffy. Mm-hmm. Wow. 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 I'm not going to go that way. I'm not going to go that way. And he said he's not married. He's single. Yeah. This is for you? Thank you. That's for you guys. You're welcome. Oh. , can I? Sure. Thank you. How long have you been smoking? I bet you don't want to know I mean, why do you smoke? I'm thinking God will be bitter And I'm gonna cry May their souls rest in perfect peace I'm not giving you O que é só? Cigreite. Meu melhor amigo... Eu estou muito feliz para ouvir isso, ok? Deixa eu pegar isso para você. Obrigado. Então, qual é a sua missão em Nigeria? Quando eu graduatei lábora, eu decidi vir para a Nigeria para fazer meu pai. De todos nós, Eu me conheço milhares, mas, eu não tenho uma droga de nós. Mas, eu tenho uma droga de sua família para fazer meu pai. Você quer dizer, de sua família para fazer meu pai? Eu tenho uma droga de sua vida. Pefão, tempo, investimento, tudo. Tudo bem como você. Mas, eu sei, eu sei. Mas eu tenho uma coisa que eu conheço a todos. É uma verdade. Eu sei. Eu sei. Você sabe? Eu vou... Eu sei. Você sabe. Eu sei. Eu sei que eu sou uma pessoa, como você pode ver, eu sou uma pessoa, eu sou um bachelor, eu quero dizer o que o coração quer. Então, eu sou uma pessoa que você quer dizer, eu sou uma pessoa que você quer dizer, eu sou uma pessoa que você quer dizer. Flora... Eu sou uma pessoa que você quer dizer, eu sou uma pessoa que você quer dizer, Flora, eu sou uma pessoa que você quer dizer, Flora. Eu quero que você seja a mãe dos meus filhos. Flora... 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 . . . . . os nossa nossa eu só meu 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 É isso aí? Existem um prazer? É isso aí? EBT é o BC1, não é o BC1? Ah! Oh! É! EBT é o que? EBT é o BC1, não é o BC1? É que é que eu? Morte. Partiu! Eu sei lá. Morte. Morte. Morte em que você olhe? Falei, meu irmão, estou a sair. É que a company Kodwamnou ou não é? Nego. Murmbo, a coco. E você precisa ir ao clube de novo. Eu vou fazer um plano maior Eu vou fazer um plano maior Eu não entendo Eu vou fazer um plano maior Eu sou meu bebê Eu sou meu bebê Eu sou meu bebê Eu sou meu bebê Eu sou um bebê Bikini level Vem, 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 vem Eu sou eu Eu sou eu Eu sou um E aí? É isso aí? É isso aí? Dami, você sabe por quê? Você sabe por quê agora? Eu te cair de me ligar agora? Isso aí aí? Eu te cair de você, isso aí? É quase à noite. Dami, Dami... você me desculpe? Eu sei, eu vou deixar o tempo agora, ela pode me falar quando ela quiser. Eu não quero. Você pensa que você consegue jogar? Eu deswegen faço produtos que não falamos de infâncias. Você não pode dizer que não, mas você consegue se proteger a língua e daí. Quem acontece não, é isso? Não há nada, mas eu vou fazer voos. Menina, eu quero ir agora. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso agora? Você está fazendo isso agora? Não, não tem o que? Vocês estão na hora de jogar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Ok. Você tem todo o direito. Ate Pino. O que eu quero dizer? Você entende? Isso é só um trabalho. Não há nada sério. Como eu disse, eu vi várias vezes. Eu não sei. Eu vou me levar. E eu vou me levar. Eu fico em um hotel. 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 Se você quer dizer, você vai ganhar 70%. Eu não sei. Eu fico em um hotel. Eu fico em um hotel. Eu fico em um hotel. Já eu fico em um hotel. Jovem lawsuit. Vamos ir. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Tá bom. Eu falei isso antes de ir. Por favor, vamos. Você está bem. Vamos, ok? Você está bem? Vou pegar o meu celular agora. Obrigado. Ok. Então, você está bem. Você está bem. Obrigado por seu privilégio. Não, não, é o privilégio? Você está bem. Você está bem aqui agora. Você está bem. Você está bem aqui. Você está bem aqui. Você está bem aqui agora. Você está bem aqui agora. Vamos lá. Sim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 Seis hil artwork para mim. Mas espere se movimentar aqui, porque o conhecimento foi melhor para fazer mais firme. Para fazer mais firme? Para fazer mais firme? para eles falaremos. Seus hil para fazer mais firme. A criança conhece issoподe agora, ierto? Eu tenho uma memória, minha família está chegando, meu amigo. Eu te conheço, ela me senti aqui. Então, não é que eu morrimento? Eu tenho uma memória? Eu tenho um assassinato-se, sim. Você está falando? Você está falando? Você não está comendo como uma beleza? Não acontece? Você está comendo como uma beleza? Legal. Você está falando com a gente. Você está batendo. Mas vamos... Eh, vamos lá. R$40,000. Você sabe R$40,000. 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 Você sabe R$40,000? Você sabe R$40,000. Eu não sei ele. R$70,000. R$70,000. Você sabe que o R$30,000 de R$40,000 Esse é o que ela nem? Meu Deus é deicated mais de 10,000. Você não pega mais de 20 anos. Eu estou lendo porris. Você já está comendo a gente direto Renanza? Não, não. É pra dizer que se não pode ter. Deixe-me continuar. Se você não comece o dinheiro. Você não comece de nada a gente chipsetar? Você não comece de nada a gente que não comece a gente. Você não comece de nada a gente aqui? Você não comece? . . . Sim, sim. Agora, não? Não, não, não. Sim, sim. Sim, sim. Eu me abenço. Eu me abenço. Sim, sim. Sim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?